Ok, vamos então aqui ao nosso primeiro assunto na área política. O vice-presidente da República, Michel Temer, declarou hoje que estão suspensas as nomeações para o segundo escalão do governo. A decisão seria uma forma de demonstrar descontentamento com a divisão de cargos entre PMDB e PT. Michel Temer, que está se licenciando da presidência do PMDB, participou hoje em Brasília da transmissão de cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos. O novo ministro da pasta é o PMDBista e ex-governador do Rio de Janeiro, Wellington Moreira Franco. O PMDB saía descontente com o fortalecimento do PT no governo Dilma. Os petistas ficaram com 17 ministérios contra seis do partido do vice-presidente. Após a solenidade, o presidente interino do PMDB, Waldir Halpe, disse que a presidente Dilma colocou o ministro da Casa Civil, António Palocci, para negociar com os partidos a formação do segundo escalão. Halpe negou que o PMDB esteja pressionando o governo. Não tem nada disso, não tem nada disso. Acho que na democracia, em qualquer país do mundo, quem ajuda a ganhar eleição, ajuda a governar também. O ministro Moreira Franco também negou que haja uma crise entre os dois principais partidos da base de apoio do governo. Crise? Crise? Não, o que é isso? É claro que há e haverá sempre divergência, mas isso não configura uma crise. O PMDB também quer discutir o salário mínimo com a equipe econômica. Segundo a liderança do partido na Câmara, a legenda ainda não se convenceu do valor fixado em R$ 540. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, considera que qualquer valor acima do estabelecido pela medida provisória vai prejudicar as contas públicas. No momento é temerário a gente aumentar o valor acima de R$ 540. Portanto, o governo tem essa proposta, o governo vai batalhar para que essa seja a proposta que vai proverecer. E se vier alguma coisa diferente, nós vamos simplesmente vetar.